É tão singular o jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa se eu te chutar A noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar E o teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar Minha vida quando tenho alguém pra chamar De vida É tão singular a habilidade que eu tenho em mudar Um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer que eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira mesmo se você brigar Eu te enlaço e não me perco e tu solta Pro nosso nós não deixar de ser assim Tão singular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar Minha vida quando tenho alguém pra chamar De vida Minha vida quando tem o teu pra acompanhar Ok.